Olá, nós estamos falando aqui da TV Atualidades do Direito. Vamos conversar com o professor Everton, que está com a gente em Poços de Caldas, sobre a recente decisão do STJ sobre a obrigação alimentar dos avós. Seja bem-vindo, professor. Quando nós falamos sobre alimentos ou pensão alimentícia, alguns requisitos são essenciais. Quais seriam eles? Olá, amigos da Atualidade do Direito. Olá, Patrícia. Bom, esses requisitos essenciais, eles são necessários para que estipule o valor da pensão alimentícia e quem realmente deve ser obrigado ao pagamento dela, né? Primeiramente, nós temos o vínculo de parentesco. Esse parentesco pode ser o consanguíneo ou um simples parentesco civil. O consanguíneo, nós temos os parentes, que possuem o vínculo de sangue, e o parentesco civil, como na adoção, né? Primeiramente, depois, nós temos que analisar também a necessidade da pessoa que vai receber esses alimentos. Com o seguinte, nós temos a possibilidade de quem vai pagar esses alimentos. Eu tenho que estabelecer não somente a necessidade, mas também a possibilidade de quem vai pagar esses alimentos, né? Não adianta a pessoa necessitar muitos dos alimentos, né? E o outro não ter condições de pagá-los. Então, eu tenho que analisar tudo isso no quarto requisito, que seria a proporcionalidade entre esses valores. Para que a lei não tenha, então, que sacrificar quem vai pagar, e nem o perecimento de quem vai receber esse valor dos alimentos. Professor, ainda dentro do tema, esmiuçando um pouco mais a respeito da decisão, em relação ao percentual do valor da pensão arbitrada, Existe algo estabelecido em lei, ou utiliza-se algum critério jurisprudencial? O valor estabelecido, ele tem por qual objetivo? Interessante essa pergunta, porque nós temos no dia a dia, até pergunta que se ouve dizer por aí, através dos leigos que não conhecem realmente o direito de família, que estabelece o valor de 30%. Na verdade, não existe na lei essa porcentagem dos 30%. O que se busca atender, é que nós falamos anteriormente, é a necessidade de quem recebe, e a possibilidade de quem paga. Gira em torno desse valor de 30%, 35%, mas que venha atender a necessidade, sem sacrificar quem vai pagar. Porque ele vai se manter com aquele valor que vai restar do pagamento dele, do seu salário, né? Ou seja, em média, 70%, sem o sacrifício dele, do seu próprio sustento e demais da sua família, né? E esses 30%, na média, que não existe essa porcentagem, né? Vai satisfazer a necessidade vitais daqueles que vão receber, né? Que a intenção é que pague esses alimentos para que a pessoa não pereça, né? Que atenda às necessidades vitais do alimentando. Bom, professor, ainda para concluir um pouquinho a respeito da decisão, quanto à obrigação subsidiária dos avós pagarem a pensão. Qual que é o posicionamento do senhor a respeito? O senhor concorda com o que foi decidido pelo STJ? Bom, eu concordo porque foi brilhante decisão, que já vinha sendo decidido pelos outros tribunais, que o STJ decidiu agora, também, né? Que venha a complementar o valor pago pelos pais. Ou seja, a pensão avoenga, que seria essa obrigação dos avós pagar alimentos aos netos, ela é uma obrigação sucessiva e complementar. O que vem a ser isso? É sucessivo no sentido que ela vem suceder, né? Após extinguindo toda a possibilidade do pai pagar, né? E vem complementar o que ele deixou de cumprir. Se foi estipulado um valor e o pai não tem condição de pagar todo aquele valor, né? Para o seu filho, vem a lei e determina que seja complementado esse valor pelos avós. Essa é a decisão do STJ. Por quê? Na prática jurídica, advogados propõem ações diretamente contra os pais e os avós. E o STJ decidiu que não. Porque, primeiro, eu tenho que exaurir todos os meios de receber do pai. Ele é o grau mais próximo de parentesco para que eu busque o pagamento da pensão alimentícia. Posteriormente a isso, depois que extinguindo todos os meios de receber de quem realmente deveria pagar a pensão, aí sim que eu posso buscar o complemento dos avós. Foi essa a ideia e a decisão do STJ na nossa recente decisão. Bom, professor, eu agradeço muito em nome da TV Atualidades, a participação dos senhores e os esclarecimentos sobre o tema. Eu que agradeço. Sucesso a todos. Um grande abraço. Um grande abraço.